O domingo foi de sol forte e muita velocidade em duas rodas. O Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu a segunda etapa do Superbike Brasil. A última vez que Goiás recebeu uma etapa da competição de moto velocidade havia sido em março. Por causa da pandemia, como da outra vez, não teve público presente. Equipes nos boxes e competidores na pista. A pole position ficou com o líder do campeonato, Eric Granado. O piloto fez o percurso aqui do Autódromo Ayrton Senna de 3.835 metros em 1 minuto 22 segundos e 180 milésimos. É triste, né? Você vai para a bancada, não tem ninguém aqui apoiando, torcendo. Já são muitos anos de socorro aqui em Goiânia. Sempre vejo aqui bancada lotada. A galera aqui de Goiânia gosta muito de moto. E é triste, mas infelizmente é o momento que a gente está vivendo agora. O importante é que a gente voltou a competir. Granado tem três títulos do Superbike Brasil. Aos 24 anos, ele também é o piloto brasileiro com mais títulos internacionais. Ele conta que gosta de correr no Autódromo de Goiânia. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano, né? Em Goiânia. É uma pista que eu gosto bastante. As condições sempre muito quentes aqui. O clima é muito seco, mas a gente está preparado. O anapolino Matheus Barbosa é o representante de Goiás na competição. É o primeiro ano dele na categoria principal. Corre em casa, conhece bem a pista. A moto, a cada entrada se torna melhor. E estamos caminhando. É o primeiro ano, segunda etapa. E a cada etapa que passa, a gente está ficando mais confortável em cima da moto. O Guilherme tem só 17 anos. Subiu para a categoria 650 neste ano. É um prodígio. Já venceu as duas corridas disputadas até aqui. Eu ganhei as duas primeiras corridas. Tentar ganhar mais uma, manter em víquido no campeonato este ano. O ano está sendo muito bom, categoria nova, moto nova. São muitos profissionais envolvidos. Os comissários devem estar atentos o tempo todo. Você tem que ficar atento à pista, atento ao rádio. Para qualquer informação, a gente fazer o possível para não ocorrer novos acidentes. O Superbike Brasil segue com mais seis etapas até dezembro, quando será definido o campeão da edição 2020.